Oi, oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje aqui, né, eu tô aqui no canal, como vocês viram aqui no título. É, eu quero agradecer pelos 2 mil inscritos, galerinha, porque por vocês, né, por meus inscritos, eu consegui chegar a 2 mil inscritos, gente, eu tô muito feliz. Vocês viram que quando eu comecei meu canal, foi de pouquinho, 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 e gente, chega, eu me emociono, porque... Quando eu era mais pequena, né, que eu comecei a gravar vídeo, aí eu comecei a gravar os vídeos, foi de pouquinho, 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 no meu canal. E eu tinha fé a chegar a 2 mil inscritos, gente, a 2 mil inscritos. Então, gente, é... Se vocês... Eu amo vocês, gente, sério. E olha só, não é só porque eu tenho 2 mil inscritos, que eu vou ficar me exibindo e tal, sabe que eu tenho muitos inscritos? Não, gente, sabe por quê? Porque foi graças a vocês, tá? A vocês que deram muito, que se inscreveram muito, gente. Eu tô muito feliz e vocês, tomara que vocês, né, acho que vocês também vão gostar porque eu vou gravar outro vídeo, eu vou gravar um vídeo ainda, tá? Vou gravar outro vídeo, é, eu vou, acho que eu vou gravar porque hoje eu vou proceder do meu avô, então eu vou dormir lá. Acho que hoje, amanhã, eu gravo um vídeo, acho que hoje eu vou gravar, eu vou de lá. Minha avô, então? Gente, agora eu vou gravar vários, vários, vários vídeos. Então, tchau! Deixe seu like, se inscreva no meu canal e eu tô muito feliz.